Na sua... O Dieguinho tá precisando de afeto, é isso, tá rolando um desabafo. O Dieguinho tá querendo afeto, pra onde que o povo pode mandar as cartas, amigo? Mande as cartas, mande as cartas aqui pro UOL, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar de uma pessoa que é bem afetuosa. Raquel Brito se defende após ser acusada de golpe. Desde que o Davi saiu do BBB, a conta de Instagram da moça já foi hackeada algumas vezes. E alguns internautas estão falando que Raquel está forjando esse tipo de situação pra ganhar dinheiro enganando os seguidores. Ela usou seu Twitter pra se defender dessas acusações e disse o seguinte. A sociedade chamada seres humanos... A sociedade chamada seres humanos tá cada vez pior. Tenho provas tudo guardada. Eu tenho provas comprovadas. Minha conta foi hackeado por sistema? Vocês sabem o que é isso? Pois... Várias exclamações. É... Eu juro pra outro dia que eu tava bravo com esse português. Mas hoje eu vou preferir me abster desse português e só ler exatamente o que ela escreveu. Se você entendeu, minha senhora, muito bom. Se você não entendeu, você vai lá reclamar no Twitter dela. Porque ela escreveu desse jeito aí. Perline. Vou me abster da opinião. Perline, solta o verbo aí. Sei que compra essa briga. Amigo, olha... É muito sofrimento pra uma pessoa só, né? Tem aquele ditado. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas na cabeça da Raquel é uma vez por semana, né? É impressionante. O que que essa mulher tem de tão especial pra conta dela ser tão hackeada tantas vezes assim? Eu cheguei a fazer uma vez até uma explicação de como as pessoas que trabalham com esses joguinhos picaretas, né? Divulgação de joguinho picareta, que é o jogo do tigrinho e tudo mais. Como que eles fazem pra ganhar uma divulgação espontânea, midiática, pras pessoas entrarem no seu perfil, né? E pra mim, isso eu vou falar do meu ponto de observação agora. Essa tática da Raquel, se é que de fato ela tá forjando essa manipulação, é uma coisa inteligente, muito bem pensada. Por quê? Começam a sair as notícias. Ah, é porque o meu perfil foi hackeado, não interajam com as postagens. A gente sabe que as pessoas, por curiosidade, vão falar assim, meu Deus, invadiram a conta da moça, deixa eu ver o que postaram. Aí vai lá, tem o jogo do tigrinho, tem o jogo do não sei o quê, tem a apostinha, pipipi, popopó. São coisas que ela faz, naturalmente, quando a conta dela não está hackeada. Então, assim, a gente vê muito influenciador pagando post em perfil de Instagram, desses de fofoca grande, pra falar assim, ai, fulano vai pagar a conta de luz pra três seguidores. Aí quando você entra lá nas redes sociais, a pessoa tá, é divulgação de jogo do tigrinho, de sorteio mirabolante, por aí vai. Então a gente, eu fico cada vez mais espantado com as táticas desses pseudo famosos em querer fazer com que os seus seguidores percam dinheiro por conta dessas falcatruas que eles indicam. E aí a gente pode bater nessa tecla de que é falcatrua sim, porque a dona Raquel e a senhora mãe dela, a dona Elisângela, estão aí divulgando à torto e à direito esses jogos de azar que são investigados aqui no Brasil, que não são legalizados no Brasil. Existe um projeto de lei que prevê aí a legalização. Existe, mas enquanto não existe, não é permitido, não é legalizado. E faz muita gente perder dinheiro. Então pra mim, nada tira da minha cabeça que existe sim alguns momentos em que essas invasões ao Instagram dela foram fantasiosas. Porque, assim, de verdade, de verdade, porque como... Nenhuma vez você acha que foi verdadeira? Não digo que nenhuma vez, talvez uma vez, principalmente na época do Big Brother, em que ela tava trabalhando efetivamente lá pro irmão, a menos que a senha do Instagram dela seja 123, sabe? Pra galera invadir tanto assim e, enfim, conseguir hackear tanto o perfil dela. Porque o que essa garota tem de excepcional pra conta dela ser tão hackeada assim, sabe? Então pra mim é uma maneira assim de chamar a atenção das pessoas de uma forma geral. Isso aumenta a visualização dos stories dela. Ela entrega isso pras casas de apostas que injetam grana nela, porque vem muito daí também o número de visualizações nos seus stories, que também potencializam o seu ganho em publicidade com essas empresas fraudulentas. Enfim, pra mim é toda uma máquina muito redondinha assim, que funciona pra chamar a atenção. E quem paga o pato é sempre quem segue, quem acredita, quem cai, e quem ainda acredita na integridade de muitos desses pseudo-influenciadores que estão aí na internet assim, despreocupados com quem tá seguindo eles. E tá assim, ó, quero só o dinheiro na minha mão, vocês é que se lasquem. Então pra mim tem um pouco de falcatrua nisso sim, viu? Aquele seu texto que você publicou alguns dias atrás falava justamente sobre isso, né? Você postou no Twitter essa estratégia, né? Vou brigar com alguém, vou lá fazer um escarcel, aí todo mundo vai vir pra saber o que tá acontecendo, e aí eu enfio a publicidade no meio, e os trouxas vão lá e a gente sai tudo clicando e perdendo dinheiro, né? Então assim, fica novamente a reflexão aqui, né? Para de seguir, para de seguir. É, exato. Você que tá assistindo, não siga. Se você tá vendo que alguém tá publicando um link, que você tá vendo que não é um link confiável, para de seguir. Sabe o que eu acho, Perlino, que já faltou, já passou da hora? É da própria rede social, do próprio Instagram, né? Sinalizar pras pessoas, olha, isso aqui vai fazer você perder dinheiro. Você quer continuar criando esse link aqui, minha senhora? Então assim, a gente já tá percebendo que eles não vão parar, mas a gente sabe quais são os links. A rede social tem como implementar ferramentas e recursos para indicar para as pessoas quais são esses links. E aí a pessoa pode ser informada numa tela. É igual quando eles informam que aquele perfil é potencialmente propagador de notícias falsas. Então, você continua seguindo se você quiser, se não, o alerta já foi feito. Então, eu acho que é bem por aí. Concordo com você. Agora, sobre a Raquel Brito, sobre a família Brito, de modo geral, algo que a gente pode constatar, infelizmente, é que eles são uma máquina de fazer e soltar pequenas, pequenas, veja bem, pequenas mentiras, né? Porque são pequenas mentiras que, somadas, vão virando mentirão, né? Eu vejo o Davi falando que tem uma assessoria de imprensa, que nunca existiu porque os erros continuam sendo postados diariamente, tanto ortográficos quanto fora de time. Ele perdeu a grana da publicidade, a apuração que o Perlini colocou lá na coluna dele também, lá por conta da história, né? De ter feito uma publicidade velada, sendo que ele tinha um acordo com uma outra empresa. Então, assim, pequenas mentirinhas vão fazendo essas pessoas perderem tanto a admiração de quem a seguiu, quanto dinheiro, né? Então, é o famoso perde-perde. E elas só vão entender isso quando já não tiver mais ninguém se interessando por elas. E não vai demorar. Não vai demorar, tá? Se continuarem nesse caminho, se continuarem ignorando os toques que outras pessoas dão, vão continuar perdendo a admiração, seguidores e por aí vai. E, Perlini, acontece com várias celebridades, né? Elas acham que elas vão ser famosas para sempre, que elas podem fazer o que elas quiserem, que todo mundo vai continuar aplaudindo. A gente já tem provas e mais provas de que quanto mais você erra, mais as pessoas fazem questão de esquecer a sua existência, não é? Com certeza. E tem um detalhe tão louco. Quando você falou essa parte aí de que o Davi falou que tem assessoria, de fato existe uma pessoa hoje dentro da Globo que está cuidando de uma maneira, assim, muito por cima dos ex-BBBs que ainda seguem contratados. Só que eu vou dar uma informação aqui para vocês que comprova o quão abandonado o Davi está pela Globo, por toda a equipe que, em teoria, deveria estar assistindo ele, justamente porque ninguém se interessa pelo Davi comercialmente falando. Quando você entra no perfil do Instagram do Davi, tem lá um e-mail de contato, certo? Ah, quer fechar? Publi? Publi, manda para esse e-mail aqui do Davi. Só que aí, esse e-mail está errado. E está errado há muito tempo. O e-mail que está lá, qualquer... A hora que vocês tiverem o tempo, você é ele que está vendo a nossa live? A hora que você tiver um tempo, faz um teste. Pega aquele e-mail, copia na sua caixa de mensagens e fala assim, teste. Você vai ver que o e-mail vai voltar. Aí eu vou fazer agora. Faz aí. Vou fazer aqui agora. Esse e-mail está errado. Gente, o e-mail que está lá é davi__comercial arroba g.globo.com Esse é o e-mail. Aliás, uma bela porcaria de e-mail, diga-se de passagem, porque eu não entendo esse g jogado aqui solto. Podia ser arroba globo.com Só que na verdade, o globo.com é para os assinantes da globo.com. O e-mail real do Davi, não existe esse ponto com. Então é só g.globo. Se você entrar no perfil da Beatriz, por exemplo, no perfil da Nanda, por exemplo, esse ponto com não vai ter de ninguém. Então o e-mail correto do Davi, não existe esse ponto com. Só que quem atualiza as redes dele... Ah, o correto. Exato. Essa seria davi__comercial arroba g.globo. Só. Não existe esse ponto com. Então assim, eu estou falando isso para mostrar o quanto esse cara está jogado. Exemplificando que não existe assessoria, não existe profissionalismo por parte ali. Alguém preencheu essa merda e preencheu de maneira errada. É isso. É isso. É isso. Então qualquer um que mandar um e-mail para o que está aí, vai voltar. Vai voltar. Se vocês tirarem o ponto com, aí o e-mail vai. Mas está tão jogado, tão jogado, que nem a empresa que administra as redes sociais do Davi dentro da Globo se ligou que o e-mail está errado. Aí depois vocês podem falar Ah, é por isso que ele não está fechando o público. Não, gente. É porque o cara está jogado. É porque se ninguém reclamou que o e-mail está voltando, se ninguém reclamou que o e-mail está errado, é senão de que ninguém está procurando, entendeu? Tem isso também. E aí, cara, eu falo, cara, é nesses pequenos detalhes que eu me apego, na hora que eu vou falar assim, existe um descaso, mas esse descaso não nasceu à toa. Esse descaso vem provocado pelo excesso de polêmicas, pela maneira como esse cara tem conduzido o pós dele, a maneira preguiçosa dele de investir no próprio futuro dele, em termos, assim, midiáticos, né? Midiáticos, porque a grana dele, ele poderia estar multiplicando, quando na verdade ele só está subtraindo. Então, assim, é isso. O cara está jogado, ele não quer se cuidar e não está fazendo menores forças para isso, nem a Globo. E eu queria, inclusive, chamar agora dois exemplos para reforçar isso que o Perlina acabou de falar. Olha outras duas pessoas que seguem acompanhamento pela parte comercial da Globo, nessa área de publicidade, e que tem o e-mail correto. Vamos aí ao primeiro exemplo. A Beatriz Brasil do Brasil, está lá, ó. Contato comercial exclusivo, dois pontos, beatriz__comercial arroba g.globo, certo? Esse é o e-mail. E também a Fernanda Band, Fernanda aí, que inclusive o nome é muito bom, né? Porque é uma publicidade indireta para a concorrente. Fernanda Band está na Globo. É, Fernanda__comercial arroba g.globo, né? E você vê que existe ali, né? Essa diferença. E voltando para o Davi, você vê lá, davi__comercial arroba g.globo.com que é o que está escrito no print dele que a gente colocou para você agora há pouco aí, né? Então, realmente, é um descuido grave, porque o Instagram é considerado a vitrine de todo o grande influenciador. É onde o seu e-mail comercial tem que estar correto, porque é lá que as marcas vão clicar para poder entrar em contato com você. Quando vem na cabeça, ah, a gente quer fazer uma publicidade, ah, quem tem a cara dessa mulher? Ah, fulano de tal. A primeira coisa que as pessoas envolvidas nessa reunião vão fazer é abrir o seu Instagram e é procurar o seu e-mail comercial. Então, a importância de você ter esse e-mail correto, né? Então, é uma boa observação que o Perlini traz para a gente aqui no nosso Central Splash, né? Brilhantando aqui a nossa sexta-feira. Muito bem, vamos para os comentários aí? Olha, eu achei comentários muito bons aqui agora há pouco. É... A Larissa... A Larissa, não. O Ricardo...